Os criminosos invadiram o posto de combustíveis em São Sebastião do Paraíso. O que que é o que? Põe no ar! O posto de combustíveis fica no bairro Mocoquinha, em São Sebastião do Paraíso. Segundo a polícia, dois homens em uma moto simularam o abastecimento e anunciaram o assalto. Dois indivíduos em uma motocicleta após simular a necessidade de abastecimento, com a utilização de grave ameaça e uma arma de fogo, renderam um frentista levando um numerário em dinheiro. A polícia militar prontamente compareceu ao local e durante as diligências foi possível já realizar a identificação parcial dos indivíduos ocupantes da motocicleta. A polícia militar ainda segue em diligências para localizar, prender esses indivíduos e apreender a arma de fogo.